Vamos ouvir agora, da minha autoria e do Edson Dutra, geneta de fronteira com os serranos. Depois, com o grupo Querência, Surungo Campeiro e Pampa na Garupa, do Ia do Silva, com ele. Bem-vindo, meu irmão. Nasci de noite numa estância da fronteira e da campeira pra quem vive o interior. Cresci brincando de quebra, queixo de porto, sempre há mais outro pras garras do domador. Aquele zanio, banca larga e frente aberta, orelha alerta na estância do paraíso. Foi preparado pra um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Foi preparado pra um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Queremos ouvir o mineiro cantar uma vaneira com o serranos, que eu tenho certeza que a gaúchada do Brasil vai gostar. Fim de semana é quando eu apronto a lida É passo a vida na roseta da chilena Banho de santa, água de cheiro, um traje novo Banho de santa, água de cheiro, um traje novo Segunda-feira, quando eu volto pros veleiros Novos achegos vem voltar meu pensamento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do passeiro dos arreiros Levo os anseios do Rio Grande pelo duro Segunda-feira, quando eu volto pros veleiros Novos achegos vem voltar meu pensamento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento Passo de conta que o tempo não passou E de onde estou saio nas brindas do vento A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos A todos os jinetes que fazem com seu trabalho A grandeza dos rodeios e das lindas campeiras Para esse país, grande homem Obrigado, Serranos! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, querido amigo! Com cavacos do ofício Faço fogo na fogueira Com água do Guaíba Faço chear a chaleira Como um gole do amargo da saudade Era uma boenda da palmeira Correpontando querências Nas rojadas com o Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa guapa pendurada Com o bom de sobradinho Com o bom de sobradinho Com o bom de sobradinho Com a páreo de encuridada Correpontando querências Nas rojadas com o Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo meu carreteiro A minha moda canteira Charque ouro de vagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Correpondando querências As rojadas do Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Troteou a semana inteira E pra uma xanga tratada Cá para as bandas da fronteira Vou desensilhar o pingo e a do rio Começo segunda-feira E repontando querências Com este pampa na garupa Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Que eu ande Com este pampa na garupa Vamos passar para o terceiro intervalo, onde os nossos apoiadores apresentarão as suas mercadorias de primeiríssima qualidade. Incluso aqui, o anúncio sobre o acervo de 350 LPs, que pode ser adquirido entrando em contato pelo telefone 981 27 49 37. São músicas do folclore brasileiro, do folclore gaúcho, músicas crioula do Rio Grande do Sul, músicas da Pampa Sul-Americana, alguma coisa em sertanejo e músicas também, alguma coisa de música popular e internacional, música popular brasileira.